Hoje o Garcia Júnior vai falar sobre um tema que dói no coração da torcida. A tristeza que o Cruzeiro vem vivenciando nos últimos tempos. Entre altos e baixos, o time passa por momentos complicados. E o Garcia vai comentar o que ele acha que levou o clube a essa fase e o que pode ser feito para dar a volta por cima. Então já se inscreve no canal para não perder esse papo e outros conteúdos sobre futebol, ativa o sininho e bora para a resenha. Você está desanimado com o Cruzeiro, Garcia? Muito, muito. Eu sei que essa fase do Cruzeiro é uma fase muito difícil porque o time estava muito no buraco. E para sair do buraco que entrou, o sofrimento vai ser proporcional nesse sentido. O Cruzeiro ainda vai passar muito aperto porque o buraco era muito grande. Mas o que me desanima no Cruzeiro é essa tentativa e erro dessa diretoria que não assume absolutamente nada, diretoria não, dos donos, porque eles estão aprendendo fazendo. Porque eles também não têm experiência nenhuma, zero. Mentira. Será que o Ronaldo é gestor de futebol? É mentira. Ele está aprendendo a ser. Isso. Ele ia ter que viver mais. E eu tenho uma máxima que é o seguinte. Quando você tem assessores melhores do que você, você é melhor do que seus assessores. Porque você é o patrão, você os escolheu. Então, quando acontece o inverso, também é assim. Quando você tem assessores piores do que você, você é pior do que eles. Então, assim, eu acho que o Ronaldo está muito mal assessorado. Eu não sei se ele tem dinheiro suficiente para contratar outras pessoas com um nível um pouco melhor ou se ele não quer investir ou se ele está segurando demais a grana, mas isso me desanima muito. Eu sei que vai demorar para o Cruzeiro sair disso aí, mas eu acho que poderia atenuar muita coisa. A questão financeira, por exemplo, está tudo certo. O Cruzeiro diminuiu 600 milhões. Você não... Só deve 700. Isso. Mas devia 1.300. Salários em dia. Salários em dia. A toca da raposa, totalmente reformulada. O futebol feminino, forte. A base. O Atlético deixou de investir no feminino. O Cruzeiro fez o contrário. Ele organizou a base. A base vencedora. É uma base vencedora. Que a mina de ouro... Pois é, e a base é vencedora. Aí cadê os moleques da base? Cadê o Kaique que não joga? O Kaique fez um partidaço contra o Atlético na Arena MRV. Cadê o João Pedro? Também fez gol no Atlético. Ele fez bobagem lá, daquela... Que ele foi suspenso lá. Fala aí, galera. Já comenta o que está achando. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora crescer juntos. Tamo junto. Afastado. Afastado, no caso. Já voltou, né? Agora já... Pois é, por que não coloca os caras? O Japa agora vai ser relacionado. O Japa está machucado. Volta agora. Volta agora. Já está contributando. Eu não entendo. Reestrutura a base. Ele quer ganhar dinheiro porque o empresário está certo. O próprio Robert, né? O Robert? Por que esses caras não jogam? Por que esses caras não jogam? É isso que eu fico sabendo. Sim. Que eu fico querendo saber. Tá. E aí? Neres. Gente, era o Rafael Cabral mais 10. Agora é Neres mais 10. Se desanima quem está no banco. O cara vai continuar jogando. O cara erra, erra. Não é que o primeiro erro você vai tirar o cara. Mas erro sistemático. Seu filho, vem cá. Senta aqui. E a zaga era Zé Ivaldo e João Marcelo. Se desanima. Se... Qual que é o critério de escolha? E só contrata treinador sem experiência. A sensação que fica é que o Paulo André negou hoje em gerência. Que eles é que é. Porque se você pegar todos os treinadores que o Cruzeiro contratou, pegar salário e multa recisória, você ter contratado um cara melhor. Muito melhor. Para comandar esse momento que é dificílimo. Que é fazer um time competitivo com pouco dinheiro. Aí que você tinha que ter um cara cabeça. Exatamente. Foda, fora de série, no comando da comissão técnica. Você está entendendo? Você terceirizar, igual o Palmeiras fez. O Palmeiras terceirizou o futebol dele para o Abel Ferreira. Igual o Flamengo fez com o Jorge Jesus. Ele terceirizou. Quem mandava era o Jorge Jesus. Então o Sr. Cruzeiro tinha que ter um cara. O Atlético já fez isso também. Sim. O Atlético fez isso com o Sampaoli. Se você não tem competência... Com o Cuca. Pois é, você passa para quem tem competência. Exato. O que não é, Garcia? Nós estamos falando aqui de Atlético, Palmeiras e Flamengo que tem elencos espetaculares. Pois é, mas aí... O que o Garcia está falando é pelo outro ponto de vista. Era o Cruzeiro, quando teve a oportunidade de buscar um grande treinador que sabe trabalhar com pouco e dizer daquele time, ele tirar muito... Quem, cara? O Milito, que foi o primeiro da lista. Mas o Milito... O Milito era o primeiro da lista. Mas o Milito provavelmente foi convidado. Não, ele foi. Ele foi. Ele e o Gabo. O Cruzeiro foi atrás dele e do Gabo. Ele não quis vir. Cara, mas... Mas é lógico que não. Se era para pagar um pouco mais, vamos pagar um pouco mais? Porque o Milito pegou times... Os times eram limitados, os times que ele pegou. O próprio Argentino Júnior, que cai justamente para o Fluminense no ano passado, era um time de folha muito baixa, limitado, e que ele fez aquele time jogar. Então, era o projeto que o Cruzeiro deveria ter apresentado para o Milito, de pegar lá e falar assim, cara, a chave é sua, a gente acredita. Então... E o outro também o Gabo. O Cruzeiro foi atrás desse... Só que o Milito não é bobo. O problema também não é o treinador. É que tá. A gente acabou de discutir aqui, deu uma volta... O problema é a gestão, é a gestão. É que projeto é esse que você falou? É isso. O Milito não é bobo. Porque o Milito falou assim, para passar raiva com um time ruim, com baixo orçamento, eu fico na Argentina. Tanto é que o Atlético chegou a dinheiro nele, mostrou o projeto, a gente tem elenco. E se tiver a possibilidade, a gente vai contratar. E a gente já trouxe o Scarpa. Ele aceitou na hora. E ele é tão bom, o Milito, para o nosso futebol solo americano, ele é tão bom, que em três semanas o time do Atlético já tinha a cara dele. Em três semanas. Em três semanas. O Milito ia passar raiva no Cruzeiro? Essa máquina de moer treinador? Então, mas você... Lógico que não. Mas você não acha que o Cruzeiro precisaria fazer esse tipo de aporte? Eu não sei onde conseguir o dinheiro, como conseguir, mas investir em um cara para ser o gestor. Ser esse tipo de treinador que pega assim, eu consigo trabalhar com pouco e eu faço time competitivo. e depois a gente vai colocar... Porque aí o Cruzeiro teria essa condição. Porque passaria menos aperto. A questão do Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro vai ficar sem ganhar título por alguns anos ainda. Na minha conta, 10 anos. Você pega de 2019 para cá, daqui a pouco vai estar dando 10 anos. É, eu chego em 29. Não vale nem contar campeonato mineiro, não. Estou falando título mesmo. Copa do Brasil, brasileiro, sul-americano. Exato. Então, assim... Mas passa menos sufoco, menos aperto. Para quê? Para a torcida comprar o barulho. Você jogar sério, senhor, gente. A gente está num buraco muito grande. A gente vai montar um time assim, assim, assado. Por causa disso, disso e daquilo. Ser muito claro e transparente. Como foi o Flamengo. O Flamengo fez quando se reestruturou. Se a gente não vai brigar por nada. Eles ainda ganharam a Copa do Brasil em 2013. Isso. Foi 12, 13, 14. Mas é jogar ali, pessoal. É isso aqui, para a gente se fortalecer, para o torcedor comprar o barato da SAF e virar sócio-torcedor e ajudar, não. O Cruzeiro teve uma demandada de sócio-torcedor. Por quê? Porque não é transparente. Isso é um monte de mil. Pois é. E aparentemente era transparente no início da SAF, a Série B e depois do primeiro ano É porque estava dando certo. É porque o primeiro ano deu certo. Quando deu errado, quando a primeira coisa saiu do lugar, que foi a saída do Pesolano, quando a primeira coisa saiu do primeiro planejamento, aquilo ali virou uma zona. Eles perderam completamente o controle. E o Pesolano não queria ficar. O Ronaldo insistiu. Isso em dezembro, né? Isso em dezembro. E os jogadores percebem quando você é do ramo, quando você não é do ramo. Então os jogadores se sentem inseguros. Porque não tem ninguém ali que realmente... O Ronaldo, ele foi brilhante dentro de campo. Fora de campo, ele está tentativa em erro. Está patinando. Está tentativa em erro. Ele está prendendo. Ele está prendendo. E aí você olha, quem é o diretor de futebol do Cruzeiro? Quem é o auxiliar de não sei o quê? Os caras não sabem nada. E jogador de futebol é olho no olho. Jogador de futebol você não tem como enganar. Então o cara sabe. Se o lugar dele tem comando, não tem. Vê o Palmeiras do Abel. O cara bate o olho no Abel e sabe. O cara confia plenamente. Só pode pular daqui do 15º andar. Que vai dar tudo certo. Lá embaixo vai ter uma câmera elástica. Você não vai morrer. Não vai acontecer nada. O cara vai e pula. Mas aí você olha e não tem ninguém que te passe a confiança. E vira um negócio de step. Olha só. O Cruzeiro sai o Zé Ricardo. Aí o que vai buscar? Vamos usar uma coisa que está aqui dentro mesmo. É o Paulo Tuori junto com o Fernando Seabro. Pronto. Beleza. É um step. É só um momentâneo. Para cuidar do carro chegar até o final. Aí agora, diretor de futebol está fora. Vai buscar um novo diretor de futebol? Não. A gente vai pegar e fazer um stepzinho de novo aqui. O Paulo André, o que ele fazia? Ele vai pegar e ficar aqui até conseguir alguém. É um stepzinho. Galera, muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenham curtido esse papo sobre a fase difícil do Cruzeiro. Agora eu quero saber de vocês. O que acham que o clube precisa fazer para dar a volta por cima? Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e dar aquela força com o like. Valeu demais. Bora para a resenha.